A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FEITICEIRA FEITICEIRA EU NÃO POSSO NEGAR O FEITIÇO QUE ELA ME FEZ EU VIVIA SOZINHO SEM TER UM ALGUÉM PARA ME CONSOLAR VIVIA SOFRENDO TRISPONHO DA VIDA SOMENTE A CHORAR ELA ME APARECEU E APENAS UM TOQUE DE SUA MAGIA ACABOU COM A TRISTESA ACABOU COM A TRISTESA E TRAZENDO ALEGRIA FEITICEIRA 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 EU NÃO POSSO NEGAR EU NÃO POSSO NEGAR O FEITIÇO QUE ELA ME FEZ EU NÃO POSSO NEGAR EU NÃO POSSO NEGAR O FEITIÇO QUE ELA ME FEZ VOCÊ É A CIGANINHA DONA DO MEU CORAÇÃO VOCÊ É A CIGANINHA DONA DO MEU CORAÇÃO NÃO TENHO SANGUE CIDANO MAS VOU PEITIR A SUA MÃO NÃO TENHO SANGUE CIGANO MAS VOU PEITIR A SUA MÃO HOJE À NOITE EU VOU FALAR COM SEU PAI E QUERO SABER SE ELE CONCORDA COM O CASAMENTO ENTRE EU E VOCÊ VOCÊ MAS EU ESTOU PENSANDO VOCÊ VOCÊ É A CIGANINHA DONA DO MEU CORAÇÃO NÃO TENHO SANGUE CIGANO NÃO TENHO SANGUE CIGANO Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano 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 Só porque eu não tenho sangue cigano